Olá meus amigos e bem-vindos de volta a um outro vídeo Hoje eu vou compartilhar com vocês uma forma super legal que eu descobri pra você praticar a pronúncia em inglês sem gastar um pila, exatamente um pila não, sem gastar dinheiro e de uma forma super legal quando você tiver um tempinho livre aí Quer saber? Então fica nesse vídeo que você vai aprender direitinho como fazer isso Let's get started! Então pra começar você vai precisar de uma ferramenta pra fazer isso que chama-se Google Docs O que é Google Docs, professor? Se você não sabe o que é o Google Docs ele é apenas o que seria o Microsoft Word da Microsoft, óbvio, para o Google Só que o legal disso é que ele é na nuvem, digamos assim, na internet Então você faz ali, ele já vai gravando e você não precisa baixar pro computador, pra levar pra outro lugar e tal E você pode instalar tanto no Android como no iPhone Então você pode acessar esses documentos sempre Se você não tem uma conta no Gmail ainda você está perdendo tempo ou se você tem e não usa utilize E utilize o Google Drive que lá dentro do Google Drive você vai conseguir abrir o Google Docs que seria o Word do Google e também o Google Slides Sheets que são planilhas e tudo mais que você possa precisar É uma ótima ferramenta pra você organizar os seus estudos e o melhor de tudo é gratuito Então, quando você estiver já com o Google Docs muito legal você vai lá em cima na barrinha vai arquivo novo, né? Como se fosse você abrir um novo documento no Word ou qualquer outro software Então, arquivo novo e aí dá o nome desse documento de, sei lá Pronúncia 1, certo? Então nós vamos começar por aí Abre lá, Pronúncia 1 Agora você vai pegar um diálogo ou texto que você está praticando e vai copiar para colar lá dentro Ok? Lá dentro desse documento que nós acabamos de abrir no Google Docs Se você não sabe onde encontrar diálogos ou textos pra praticar inglês muito fácil aqui embaixo eu vou deixar um link onde você pode baixar um guia com muitas ferramentas com diversos níveis do básico até o avançado pra você praticar inglês com leitura diálogo, conversação e tudo mais Então você pode pegar esses diálogos e textos em alguma dessas ferramentas que eu indico nesse guia que o link está aqui na descrição desse vídeo Então o que você vai fazer? Vai pegar esse diálogo ou vai pegar o texto Vamos começar com 5 frases daí você apaga o resto do texto ou pega todas as frases do texto não importa, beleza? Pega esse pequeno textinho que tem lá você vai dar um Enter, né? pra fazer um espaço entre cada frase vai deixar um espaço ali entre cada frase que você possa clicar depois como se você fosse digitar embaixo de cada frase, ok? Então separa esse texto ou diálogo em frases e com espaço entre eles Agora vamos pra próxima fase O que você vai fazer? O cursor vai estar piscando embaixo ali, né? Da primeira frase Você vai lá no menu do seu Google Docs Se estiver em português vai ser ferramentas e você vai escolher digitação com voz Se estiver em inglês você vai escolher tools e depois voice typing Agora quando você fizer isso vai aparecer um microfonezinho do lado dentro do seu documento um pequeno microfone Aí o que você vai fazer? Basta clicar nesse microfone Talvez ele peça ali permitir usar microfone e tal aquela coisa toda você vai permitir, óbvio E aí depois que já estiver funcionando você vai clicar e vai falar a frase que está acima a frase número 1 Você vai tentar falar essa frase O que vai acontecer? Se você falar ela corretamente era, não ela corretamente o computador vai escrever embaixo a frase Claro que às vezes ele pega perto se você falar perto ele já entende e coloca a palavra certa Mas se você falar muito errado ele não vai entender e não vai conseguir fazer a frase certa Então você vai fazendo isso frase por frase Vai ler a segunda frase vai clicar o cursor embaixo vai clicar no microfone E se o microfone já estiver ali já deixa ele ali, né? Então você vai clicar o cursor embaixo vai clicar no microfone e vai ler a segunda frase e assim você vai pra terceira e vai treinando a sua pronúncia com o computador vai dizer se você está certo ou se está errado se ela não ficar igual ao que você leu Então quer dizer que você está pronunciando alguma coisa errada Beleza, se você não sabe como fala aquela frase o que você vai fazer? Copia a frase vai lá no Google Tradutor e cola ela lá em inglês e clica no alto-falante Aí o alto-falante vai ler, né? A mulher do Google lá vai ler aquela frase em inglês pra você e você vai ter uma ideia da pronúncia Aí você pega volta lá no documento na aba do lado facinho, né? Clica no microfone e fala a frase e aí provavelmente você vai treinando até que você consiga falar ela que o computador entenda perfeitamente Assim você vai fazendo em várias frases pra treinar a sua pronúncia e vai ter o computador dizendo ali se você está certo ou errado Isso funciona também no telefone, certo? Talvez seja um pouquinho mais complicado mas também funciona no telefone porque eu já testei no meu telefone e funcionou perfeitamente Então acima do microfone ali tem a língua que você quer que ele reconheça Se você quer falar ou você tem mais propensão a falar inglês americano você porta English US, né? US, de United States Ou se você fala mais com sotaque britânico você vai colocar lá English United Kingdom Ok? Que é o inglês britânico Dessa forma você não vai ter problema em você falar inglês e o computador está ouvindo em português Então você tem que colocar pelo menos inglês ali algum, qualquer que seja mas coloque Eu deixaria o inglês americano como standard Só pra relembrar no telefone isso também vai funcionar Basta na hora de digitar no novo documento você clicar naquele alto-falantezinho ali que tem do lado da tecla espaço Na minha experiência no iPhone funcionou tão bem quanto o computador já no Android como ele tem aquele corretor muito chato Você fala uma coisa errada ele já substitui a palavra pelo que ele quer então ele fica tentando corrigir as palavras automaticamente é meio chato mas aí você desabilita o corretor e talvez isso funcione melhor Mas eu indicaria que você fizesse no computador porque aí você tem o documento numa aba e também terá Google Translator pra ver a pronúncia das palavras que você não souber ali na outra aba e isso funciona super bem Então meus amigos muito obrigado por assistir essa aula Eu adoraria saber o que vocês acharam dessa dica se vocês tentaram e deu certo com vocês no seu telefone no seu computador Deixa aí embaixo os comentários eu fiquei curioso pra saber se alguém mais achou isso tão legal quanto eu achei pra treinar a pronúncia Então deixe seus comentários claro, curta esse vídeo inscreva-se no canal compartilhe se você puder por favor Obrigado muito por assistir e como sempre eu vejo você na próxima aula k o